Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, 4 horas da manhã, eu vim aqui perto, aqui na minha na minha área de serviço, né, e tá aqui um saruê gente, a gente não pode fazer mal pro bichinho não o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma ratoeira, eu vou pegar ele e vou soltar numa mata longe daqui ele sendo cheiro da ração, ó, e ele vem pra cá, ó, 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 ó só gente, então ele é inofensivo né, apenas ele quer sobreviver, comer as galinhas, comer os ovos, então ó, é mansinho, o bichinho não faz mal pra ninguém, ó, mansinho, mansinho, apenas precisa se alimentar e o alimento dele é ovos, é, como bananas, olha, ó, então vou olhar pra cima do telhado e a gente fez isso aqui, ó, essa ratoeira aqui a gente arma e ela põe um espeto lá por dentro, ó, aqui esse espeto aqui, ó, esse espeto aqui era outro, ó, vocês podem ver que tem até caça de banana ainda, ó, antiga, tá lá dentro da ratoeira, essa aqui é a caça de banana e eles vêm comer a ração, ó, aí eu armei essa noite, não sei se desarmou sozinha ou se tem algum dentro, pode ser que tenha. Agora aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho só e vou mostrar pra vocês lá dentro, ó, ó, só vou abrir aqui devagarinho, ó, eu já fiz essa ratoeira pra mim não ter que matar eles ali, ó, olha só, ó, lá está ele ali, ó, viu, tem um lá dentro lá, ó, eu peguei, olha, ó, é um novinho, ó, ó, essa armadilha aqui, ó, foi meu pai que me ensinou, ó, ela vem aqui, ó, ela, aqui, aqui debaixo, ela sobe e desce, ó, aqui, ó, peguei, cortei aqui uma caixa, aqui eu já fiz aqui uma alça, né, então eu cortei aqui a parte de baixo, ó, eu vim aqui, fechei aqui, certinho, agora aqui embaixo eu vou fechar assim, e depois eu vou fechar assim, ó, então eu fechei assim, e aqui eu fiz uma caixinha pra ele, ó, agora aqui, ó, eu abri uma portinha aqui, é onde ele vai entrar, aí também pra mim amarrar ali, ó, certinho pra não abrir, agora a gente, depois é só fechar aqui, ó, passar uma fita, né, e lá no local a gente abrir e deixar ele sair, prontinho, prontinho, a caixinha está pronta, com as alças aqui, ó, furei alguns, alguns buracos aqui, alguns buracos pra entrar, né, aqui desse lado também, aqui olha só, virei aqui a caixa ao contrário, agora eu vou erguer aqui, ó, pra ele entrar aqui, ó, e coloquei aqui a caixa na parede, ó, que é pra ele não sair, então eu vou erguer aqui, ó, que é pra ele poder sair e ir pra caixinha, quando ele for pra caixinha, aí eu vou fechar, vou colocar um papelão por aqui, quando ele entrar, eu vou aqui com esse papelão aqui, ó, eu vou fechar a tampinha lá, aí eu vou tirando devagarinho aqui a ratoeira, e vou fechar aí pra poder levar ele pra fazer a soltura. Prontinho, prontinho, consegui, ele tá aqui nessa caixa, eu fechei a tampa, agora eu vou pôr aqui o papelão, e vou fechar aqui a caixa. Cortei aqui o papelão, ó, certinho, ó, pra caber aqui dentro, pra não ter risco que ele vai embora. Então aqui eu vou, vou afastando aqui, ó, e com essa mão eu vou imprensando. Prontinho, prontinho, do jeito que eu falei, ele já tá aqui dentro, ó, isso aqui é a alcinha pra levar, aqui eu passei uma fita, ó, a tampinha aqui, ó, quer ver, ó, ó, ele tá aqui dentro, viu, ó, olha, então lá é só eu vir aqui, tirar essa fita aqui, ó, abrir a tampinha e deixar ele sair. Foi assim que eu fiz, ó, colei aqui, ó, é assim que eu armo, ó, aí eu preguei aqui umas talbinhas aqui, ó, talbinha aqui certinha aqui, penduradinha, então ela vai ficar assim, ó, o espeto tá aqui, ó, ele tá lá em cima com a ração, então ele vai vir aqui e vai, como ele tá lá com a ração, quando a talba cai, não dá tempo ele voltar, e aqui, ó, é armado assim, ó, aqui assim, ó, olha só, então no que ele vai comer, isso aqui vai cair, ó, ó, isso aqui cai aqui, ó, e desarma na hora, aí fica assim, ó, fechadinho, ó, olha só meus amigos e minhas amigas, fizemos a captura do Saruê, aí viemos até uma mata aqui, ó, e vamos soltar aqui, pra que eles vivam aqui no seu ambiente natural, ó, então ele vai ali, ó, dentro do mapa, é novinho, é um filhotinho, ó, olha, então tá feita a soltura aí, e eu tô indo embora, pois então meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, lembrando gente, ele só procura as residências, porque o seu habitat natural está sendo devastado, né, vamos desmatar menos, vamos ter mais consciência, e sempre que aparecer um bichinho desse na sua casa, ele é inofensível, ele não faz mal pra ninguém, tenta capturá-lo e soltar no seu habitat natural, um abração e até o próximo vídeo, fui, tchau minha gente, eu fiz minha parte, espero que você faça a sua, tchau, deixa o seu like, vamos que vamos.